Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o cartão Mastercard Black Múltiplos versus o cartão Visa Infinity Personality Múltiplos. Qual dos dois cartões levam vantagem em suas comparações de benefícios? É sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Gente, o Citibank encerrou suas atividades aqui no Brasil e agora é controlado por todas as operações do CIT pelo Itaú. Bom, muitos já receberam a cartinha comunicando que até outubro e novembro todos os cartões CIT Mastercard Black irão se transformar em cartão Múltiplos, Mastercard Black do programa Múltiplos. Então, com essa fusão que o Itaú teve com o CIT, os clientes CIT, CIT Gold, que tinham um cartão Black, perderá essa variante e se transformará em Múltiplos Mastercard Black. Aqueles que querem, aqueles que foram para o Personality, continuam também dessa forma. Vamos comparar os dois cartões, Black Múltiplos e o Visa Infinity Múltiplos Personality. Acompanhe comigo na tela do vídeo. Vocês estão vendo que tanto o Múltiplos Mastercard Black e o Visa Infinity Personality têm a mesma anuidade. 1.200 anuidade do Visa Infinity e 1.200 anuidade do Mastercard Black Múltiplos. Pontuação a cada 1 dólar gasto, tanto no Múltiplos quanto no Visa Infinity, 2,5 pontos por dólar gasto. Os pontos, ambos, não expiram. A anuidade você pode pagar também em 8 parcelas de R$150,00. Como que funciona o processo de isenção da anuidade no Múltiplos? Em sua grande maioria, você precisa entrar em contato com a central ou na mesa do seu gerente Personality, caso você seja cliente Personality, e pedir para o gerente ligar e negociar a anuidade para você. Outro meio é você ligar na central e também exigir o desconto na anuidade do cartão. Se você for cliente Personality ou tiver alguns produtos do banco, fica mais fácil a negociação da anuidade e isenção. No Visa Infinity Múltiplos tem uma regrinha aí, acompanhe também comigo na tela do vídeo. Se você gastar gasto de R$15.000 a R$29.999,00, você tem 50% com anuidade, e gasto de R$30.000,00, R$100.000 com anuidade, também é negociado sem ser por essa regra. Eu já vi casos aqui no canal de clientes que tem o Visa Infinity Personality, conseguir a isenção de um ano na anuidade como seu gerente Personality. O cartão adicional, no Visa Infinity, você tem até 6 cartões gratuitos, Visa Infinity Personality. No Múltiplos é cobrado metade da anuidade do dependente. Então, é R$1.200,00, cada adicional irá pagar R$600,00. 50% de desconto no adicional no Mastercard Black Múltiplos. O Visa Infinity, gratuito, tá bom? Os benefícios do cartão, eles são da bandeira, portanto não é do banco. Ou seja, tudo que você tiver de benefício da Mastercard Black é da Mastercard, não do Itaú. E do Visa Infinity, da Visa, não do Itaú, tá bom? Então, os benefícios são amplos, você já deve ter visto aqui no meu canal. Os benefícios que eu tenho aí da Visa Infinity, do Mastercard Black, de qualquer banco, todos são atrelados à Mastercard. Portanto, seguro de viagem, tratado de xerrinho, seguro de compra, garantia estendida, seguro de viagem, de bagagem, perda e roubo e por aí vai, todos são da bandeira, não do banco, tá bom? Salas VIPs. Aí que tem um ponto que tem que ser atento, tá? O Múltiplos, que é o Mastercard Black, então Mastercard Black Múltiplos, tem acesso livre na sala VIP de Guarulhos. Ou seja, quem tem o Mastercard Black e vai fazer uma viagem internacional, tem acesso gratuito à sala VIP de Guarulhos Mastercard Black, ok? Se você utilizar o Mastercard Black no programa Longekey, você terá que desembolsar 27 dólares por entrada no cartão, não é gratuito, tá? E os adicionais também irão pagar e os convidados também irão pagar, tá? Já o Visa Infinity Múltiplos Personal IT, você não tem acesso à sala VIP Black de Guarulhos. Porém, você tem acesso a mais de 800 salas VIPs controladas pelo programa Longekey, gratuitos. Ou seja, você não paga nada para entrar nas salas VIPs do programa Longekey. Então, o Itaú, que bate muito forte na bandeira Mastercard, ele é controlador, né? Aqui no Brasil também pela bandeira Mastercard, ele deu um tiro no pé. Porque o Visa, ele tem mais benefícios que o Múltiplos Black, que é o seu carro forte, que foi o seu lançamento oficial, né? Então, o que aconteceu agora? Com a chegada do Visa Infinity Personal IT Múltiplos, a Visa Infinity tem mais benefícios, que eu gostei para vocês, que o Mastercard Black. Primeiro, que os seguros da Visa eu prefiro. Segundo, os adicionais não têm anuidade. Terceiro, a sala VIP é gratuita em mais de 800 salas. A Mastercard cobra 27 dólares por entrada. Bem, os benefícios mais completos estão nos links que eu vou deixar para vocês aqui, da Visa Infinity e da Mastercard Black, para vocês fazerem comparações também. Mas de antemão, você já pode observar que o Visa Infinity ganha em benefícios contra o Múltiplos Black. O Múltiplos Mastercard Black você pode solicitar diretamente no site. Você não precisa ser correntista no Itaú, você pode ter conta no varejo, no Uniclass ou no Personal IT. E se não for correntista, pode pedir também o Visa Infinity Personal IT Múltiplos somente com o seu gerente. Tá bom? Então, essa é a diferença dos dois cartões. Lembrando que o Visa Infinity ganha disparado nos benefícios contra o Múltiplos Mastercard Black. Tá certo? Esse foi o vídeo de hoje, referente ao cartão Múltiplo Mastercard Black, Visa Infinity Personal IT Múltiplos. Vamos para os abraços, então? O abraço de hoje vai para a galera de Alagoas. Um grande abraço aos meus amigos de Alagoas. A galera aí de Goiânia. Um grande abraço a todos os goianos ligadinhos aqui no canal. A galera de Porto e de Galinhas. Um grande abraço a todos vocês. Pessoal de Porto, seguro, ligadinho no nosso canal também. Sempre ligados, né? Um grande abraço para todos vocês. E a galera de Manaus e o pessoal de Brasília. Sempre ligadinhos no nosso canal. Pessoal, não deixe de se inscrever no canal. E também de virar patrocinador. Seja membro do nosso canal. Até o próximo vídeo. Vim com Deus!